CineCultura, apoio cultural, mercantil, a sua concessionária Volkswagen Atibaia e região. Morente Forte Comunicações, Jacques Janine, a beleza completa. Vila 8, comunicação integrada. PBF, inglês e espanhol. ArtWord, soluções em comunicação. Olá, sou Cris Keane e está entrando no ar mais um CineCultura com muita diversão, informação, música, teatro. Tudo num único programa. Para começar, olha as dicas de DVD que passa pelo CineCultura. Veja um trechinho. As Bem Armadas estarão hoje no programa. Também temos Rota de Fuga. No quadro Sala Vip temos mais Oscar. E devemos conhecer os indicados ao Prêmio de Melhor Ator. Quais são os indicados? Quem vai ganhar? Ainda não sabemos, mas você vai conhecer os indicados. Dica de show, Luísa Posse estreia sua nova turnê em São Paulo, gente. Super legal. No cinema de hoje é o filme 300, A Ascensão do Império Romano. Olha só que trailer de balançar sua televisão. No teatro, estamos falando do quarto ano em cartaz, exatamente. Tendo viajado pelo Brasil, o espetáculo Florilegio Musical estreou no Teatro Eva Hertz no dia 31 de janeiro. Agora, como foi o Florilegio 2, nas ondas do rádio. Na nova versão. Na primeira, os atores Mirahara e Carlos Moreno celebravam a paixão, amizade de longa data. O tema é a própria música. Olha que gostoso. Com a entrada da atriz Patrícia Gaspar, nossa queridíssima Patrícia, desde o ano passado, o elenco convida o público a fazer uma viagem no tempo. Um passeio pelos anos de ouro do rádio, as décadas de 30, 40 e 50. Então relaxe, fique à vontade, porque o Cinecultura está no ar. Música 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 Primeira dica do Cineculturas bem armadas, muita aventura e diversão. Música Música She's a tight-ass federal agent You're skilled, but you're not a team player None of the other agents like you Wait for my recount What? Unbelievable She's a badass Boston cop Hey, look who's here Right into my mouse trap Run, she's crazy From Paul Feig, the director of Bridesmaids I think this individual might be mentally ill No, 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 just walk with him She's the best cop Motherfucker The FBI has jurisdiction No, not in there No, stop They're not in there Knock it off, Mullins What is she doing? She's looking for my balls Hey, if anyone's seen the captain's balls Let me know They're about this big They're like really, really tiny little girl balls If little girls had balls Now, the hardest thing they'll have to do Never approach me if I'm not expecting you Is work together I knew this, I'm a trained interviewer Or we could go in and beat him with a foam ball You just need to be patient Dude, who does, who, dude, who does that? Hank Lessois I've got tons of ties to the drug world There he is You don't fit in I'm a federal agent Really? Because you look like you're going to set up a table And do their fucking taxes What are those? Stop it They're Spanx They hold everything together Why? What's going to come fucking popping out? No, 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 no Yes, yes No, no, you said that thing ticks Yeah, but not for days Surprise I can't live through my block The metal car broke his ball, right? Yeah I'll shake it off It's the way we do it on the streets Word Don't do slang It's like watching a nun make out It's uncomfortable Melissa McCarthy Nice big one for you, sweetheart Who is that? My mom No cell phones How about now? Oh, different story? I can see some there That was pretty awesome Now, Rota de Foga Schwarzenegger e Stallone em um único filme The mind of a man can find works differently than someone on the outside He sees things in a different way A successful breakout depends on three things Knowing the layout Understanding the routine In hell From outside or in We got a runner Put your hands in the air now Showtime Ray Breslin is able to break out Of any prison designed by man We're testing a prototype facility To deal with people No government wants on their books The people financing this need to know these facilities are escape proof Contact on the site The warden's name is Roger Marsh When do we start? You just did Welcome to your new home I'm Warden Hobbs Hobbs With Warden Marsh There is no Warden Marsh This is the reality And there's no way out Go make some friends You're gonna need them Back away Who were you before you came in here? I break out of prisons for a living You don't look that smart You don't either The people who paid for you to be here Want you here forever Ray's gone off the grid Where is he? This is the shadow world Code name the tomb Phrase anywhere It's it Where is here? I don't know This was a setup Somebody wanted to bury me You have a choice You can die in here Or you can get out and punish Who put you here? I'm gonna find out who And I'm gonna find out why Let's do it I need a diversion Okay You're hit like a vegetarian It was good What's he up to? They're planning an escape Lock-up procedure Engaged Drag the rats back to their cages If I don't get out I kill you Fair enough Your time is up You tell whoever put me here I'm gonna burn this place to the ground Can I help you? Help! Habla do espanhol? Galera, muito chato passar por uma situação como essa Falar outro idioma não tem esse lance de improviso E é essencial para o seu futuro A PBF tem o curso na medida certa pra você Além do Cyber PBF Uma plataforma virtual para praticar o idioma onde e quando quiser Saia do improviso Faça inglês e espanhol na PBF As ópticas estilo tem a qualidade que você vê Com o novo laboratório de lentes ópticas estilo Suas lentes e óculos ficam exatamente como seu médico receitou Qualidade, tecnologia, saúde e segurança para você Ópticas estilo, cuidando da sua visão Sábado, dia 22 de março No São João Tênis Clube em Atibaia tem Nando Reis e os Infernais ao vivo Garanta já os seus ingressos em Atibaia Na Zuma Noivas no Calçadão E na Gédere Sabine Cafeteria e Doceria na Avenida Lucas Informações acesse Facebook.com.br Oceania Eventos Ou ligue 19-3213-7898 A mercantil Volkswagen você já conhece É a mais tradicional concessionária Volkswagen de Atibaia e região O que você tem que conhecer agora é a nova mercantil Tudo novo para você comprar o seu novo Volkswagen Venha, é tudo novo na nova mercantil Pisos e artefatos de cemento Borg A qualidade é indiscutível na sua casa ou empresa Por isso, os produtos Borg seguem as normas ABNT e NBR Mais confiança e garantia para sua obra Blocos, calçamentos, vedação, canaletas estruturais, piso grama, cestavado e intertravado Mais beleza e sofisticação Blocos e artefatos Borg Produzindo qualidade há mais de 40 anos Drogas atrasam sua vida Paz, harmonia Família Viva limpo Alcance o que você mais precisa Liberdade Clínica de recuperação Carpe Dino Restaurante Estância Mineira Califórnia Os saborosos pratos da cozinha mineira com tempero caseiro Buffet servido diretamente no fogão à lenha em um ambiente arejado e aconchegante Uma variedade de pratos e saladas destacando bom atendimento e qualidade Restaurante Estância Mineira Califórnia, aberto diariamente Avenida Lucas Nogueira Garcês, 2510 Atibaia Telefone 4402-3986 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 Telefone 4402-3986